Venho à tribuna, seu presidente, para falar do meu estado do Amazonas e, lamentavelmente, para falar sobre medidas negativas que vêm sendo adotadas pelo governo federal e que atingem diretamente o estado do Amazonas e o conjunto da nossa gente. Mas antes de iniciar, venho também falar do programa Mais Médicos, seu presidente. Mas antes de iniciar a abordagem desses dois assuntos, eu não poderia, tendo ouvido uma manifestação, um pronunciamento de um colega que veio à tribuna dizendo que o Brasil e que o povo brasileiro quer um país decente, um país livre de corrupção, o povo quer um Brasil de ética. Eu quero dizer que nós queremos um Brasil decente. Nós queremos um Brasil que respeite e tenha a ética como conduta de todos os brasileiros. Nós queremos o combate à corrupção, seu presidente. O que nós não queremos, e tenho certeza que o Brasil não quer, é uma justiça parcial, uma justiça que trabalhe e adote dois pesos e duas medidas para pessoas diferentes. Então, ao invés de criticar a decisão tomada no dia de ontem pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso, como fez a senadora Glaze, que analisemos tecnicamente aquela decisão. Tecnicamente. Veja, eu tenho subido aqui à tribuna, seu presidente, e vossa excelência testemunha, falado muito sobre um artigo do juiz Cássio Borges, é o juiz que preside a sua associação dos juízes do Estado do Amazonas, que escreveu um belo artigo. E que, em suma, ele escreveu o seguinte, em suma, Lula está sendo julgado por juízo incompetente, com provas insuficientes e por condutas atípicas. E isso que falei aqui é técnica jurídica, não opinião política. E segue ele. Numa democracia, Lula não pode ser condenado porque ele é o Lula. É que ninguém pode ser julgado por ser quem é. No regime de liberdades públicas, julgam-se fatos e não pessoas. Nós temos dado quantos exemplos aqui de medidas adotadas pela juíza da execução penal que impede o presidente Lula de ter um direito garantido na lei, que é recebimento de visitas, enquanto outros que estão detidos recebem inúmeras. Citamos também o exemplo do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Alves, que em dois meses, segundo a promotoria, segundo o Ministério Público, recebeu mais de 400 visitas. Então, o que nós defendemos sempre é justiça para todos. Ninguém acima, mas ninguém abaixo da lei. É tão somente isso. E não pode ninguém, absolutamente ninguém, usar o combate à corrupção unicamente como bandeira política para perseguir pessoas e para destruir projetos. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo, Sr. Presidente. Portanto, em relação ao que escreveu o juiz Cássio Borges, de que Lula está sendo julgado por juízo incompetente, é porque não cabia ao juízo do Estado do Paraná sequer o julgamento do caso que envolve o apartamento no Guarujá. Então, a questão é muito mais técnica do que política. E o que tem que ser criticado não é a decisão de agora, quem sabe, decisões anteriores. Mas, Sr. Presidente, eu quero dizer e mostrar aqui que, no dia de ontem, o jornal da minha cidade, o maior jornal, o jornal Acrítica, ele vem com uma manchete principal dando a seguinte notícia. Temer corta verba de projetos estratégicos. E o que diz a matéria aqui? A matéria faz um levantamento dos decretos sobre a execução orçamentária. Os decretos que tratam de aprovar créditos ou estabelecer, definir créditos suplementares e o remanejamento de recursos. Pois bem, Sr. Presidente, uma portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do último dia 4, do último dia 4, determinou um remanejamento e abertura de um crédito suplementar no valor, senador Lindbergh, de R$ 260 milhões. Veja, dos R$ 260 milhões, somente na minha região norte, senador Jorge, na nossa região norte, estão sendo cortados R$ 45 milhões. No meu estado do Amazonas, apenas um programa, apenas um programa que trata da manutenção, recuperação da BR-230, BR-317, que liga o Maitá à Lábrea, dois importantes municípios estão sendo cortados mais de R$ 16 milhões. E por que cortam esse recurso de programas tão importantes? Onde Michel Temer está colocando esses recursos? Pasmem, pasmem, senhoras senadoras, pasmem, senhores senadores, senador João Alberto. Dos R$ 260 milhões retirados de rubricas importantíssimas, R$ 209 milhões estão sendo alocados para comunicação e publicidade da Presidência da República. 80% dos R$ 260 milhões, R$ 209 milhões para propaganda e publicidade. Senhores que colocaram Michel Temer no poder, os senhores que votaram no Michel Temer, foi para isso? Para ele retirar recursos de áreas importantes, como saúde, educação, recuperação de vias, de estradas, para colocar dinheiro em publicidade? Será que ele está querendo preparar a sua pré-campanha à Presidência da República? E o esquisito é que senadores tão prestimosos de dias atrás não sobem à tribuna para fazer nenhuma crítica em relação a isso. Nenhuma crítica. Então, lamento muito, quero dizer que nossa bancada está atenta e nós vamos trabalhar para recuperar centavo por centavo o dinheiro que ele tirou do nosso Estado para colocar em propaganda e em publicidade. Trabalharemos em conjunto para não permitir que esse crime a mais seja cometido contra o nosso Estado. Mas o segundo assunto, seu presidente, diz respeito ao programa Mais Médicos. Eu quero lembrar da importância desse programa que foi criado no Brasil no ano de 2013. E nós sabemos da dificuldade da criação desse programa, porque recebiam críticas da maioria dos parlamentares, críticas dizendo que era um programa eleitoreiro e um programa que não era importante para a população brasileira. Pois bem, a presidente Dilma, o então ministro, o ministro da Saúde, à época tiveram a coragem de enfrentar o problema, a medida provisória foi editada e o Congresso Nacional debateu a proposta com muita profundidade. Tanto que não apenas o Congresso debateu a medida provisória, o país debateu a medida provisória. No mês de julho de 2013, senador João Alberto, uma pesquisa foi feita sobre o programa Mais Médicos. E 48% da população era contra, contra 47% a favor. Isso em julho de 2013. Entretanto, em agosto de 2013, 54% da população já se manifestava a favor do programa. E em setembro, eram 74% da população brasileira favoráveis ao programa Mais Médicos. Um programa importante que, além de forma emergencial, trazer médicos para cá ampliava significativamente as vagas para a formação de profissionais médicos e para a especialização desses profissionais. O programa começou timidamente. A primeira turma tinha 1.618 médicos, sendo 1.260 brasileiros e 358 estrangeiros. Depois, no auge do programa, no ano de 2015, tivemos 18.240 médicos, sendo 12.900 aproximadamente estrangeiros e 5.270 brasileiros. Pois bem, fui fazer um levantamento para ver o programa agora. Hoje nós temos 17.600 médicos no programa Mais Médicos Atuando no Brasil, sendo em torno de 11.800 estrangeiros ou com diplomas de fora e 5.740 brasileiros, o que significa dizer que o percentual de médicos brasileiros vem aumentando, o presidente João Alberto, e isso é importante, mostra a assertiva deste programa, que é um programa da medicina preventiva, um programa que impede que pessoas que não têm muitas vezes necessidade cheguem a um pronto-socorro e sejam atendidas no seu bairro por uma unidade de saúde. Então, quero dizer que a atual gestão do programa Mais Médicos, pelo menos isso, tem feito e realizado um trabalho no sentido de não aceitar as pressões políticas que visam acabar com esse programa, porque nós sabemos que as pressões políticas são fortes. Mas quem vive em regiões tão distantes como eu vivo no Amazonas, na Amazônia, sabe da importância e da necessidade desse programa Mais Médicos, e sobretudo porque nós ganhamos também, não mais médicos somente, mas ganhamos universidades públicas que formarão novos médicos que continuarão trabalhando na sua própria região. Muito obrigada, presidente.